Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. Deve ser lançado amanhã um aplicativo para que trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único possam se inscrever e receber o auxílio emergencial de 600 reais. Na próxima terça-feira deverá ser lançado um aplicativo para registrar quem está fora do Cadastro Único e pode receber o auxílio emergencial do governo. A Caixa estima que pelo menos 100 milhões de pessoas acessem a ferramenta. O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma, mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. O Cadastro Único tem 75 milhões de brasileiros, mas de acordo com o Ministro da Cidadania, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão inscritas nessa base de dados. O Nix explicou que a expectativa é fazer o pagamento em até 48 horas após a conferência das informações. Quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no Cadastro Único, os contribuintes individuais ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no Cadastro Único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Os pagamentos aos beneficiários do Bolsa Família seguem o cronograma oficial. E para os que já estão no Cadastro Único, a ideia, segundo o ministro, é que os primeiros pagamentos sejam feitos antes da Páscoa. O calendário de repasse do auxílio emergencial e todos os procedimentos serão divulgados nesta segunda-feira. Queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro-quente, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!